Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokézinho. Bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, vamos fazer um catch básico aqui, como sempre. E novidades, Léo, vocês estão vendo o Glalie aí, que está com o addon do Kaneki do Tokyo Ghoul. Que Glalie é esse, cara? Eu tinha o Glalie de Lucky 4 e Kuri 7. Eu acabei vendendo, por quê? Eu vendi ele por até carinho, tipo 16 ou 17kk, não lembro. Aí eu comprei esse Glalie de Lucky 4 e Kuri 4. Por que que eu vendi o... meio que eu vendi o Kuri 7 dele? Por que que eu fiz isso? Mano, era um held muito alto que eu não precisava, tá ligado? Tipo, eu não vejo problema em usar Medicina. Sei lá, mano, eu sou meio preconceituoso com o Kuri 7. É legal pra caramba? Com certeza é legal pra caramba. Mas, eu não vejo motivo pra você ter um Kuri 7 se você pode usar Medicina, tá ligado? Nunca... nunca tive problemas com isso, então... Falando em Medicina, eu vou até comprar, sacar um dinheirinho aqui. Eu tô com um pouco de dinheiro por causa do... que eu vendi, né? E... Medicina... Um, dois, três, quatro, isso... Vem mais! Isso, comprei 500 Medicina. Não tenho problema nenhum ficar usando Medicina. É... o meu Fly agora tá esse Pelipper... Com Particle. E... por que que eu tô com Pelipper? Não era o Ditto, né? O seu Fly? Então, velho, eu parei pra pensar também... O meu Shiny Ditto era só pra Fly. Tipo, eu só usava Fly naquele bicho. Então, qual a necessidade de eu ter um Shiny Ditto? Um Return 4 e um Wing 4 se eu só vou usar ele pra voar? Velho, não sei. Eu peguei a... Desencanei dele, cheguei e vendi. Aí, o que que eu fiz? Eu aceitei uma Offer em Pox. Acertei vários Pokémons na Offer. E acabou vindo esse Pelipper na Offer. Eu vi esse Pelipper, nossa, velho. É esse Pelipper o meu Fly. Por quê? Porque ele tá com... Death 4 e Wing 6, velho. Esse Pelipper tem Wing 6. É rápido pra caramba. E é um... O Fly do Sia, velho, né? É o único Fly do meu clã. Então, sei lá, velho. Eu peguei... Fiquei com esse Pelipper. Ele tem um Adam Diamond. Só que eu deixo sem. Porque o Adam é meio bugado. Quando eu pego o Fly, o Adam some. Sei lá, não curti isso. Achei muito mal feito da parte da PCG. Por exemplo. Escolher Adam... Beleza. O Adam dele é de... Carteiro. É legalzinho pra caramba. Ele podia ficar... Mas aí eu chego, ó. Eu dou Fly, o Adam some. É muito bugado, velho. PXG, ele é briso. E eu tô com esse Glade também. E o que mais de Pokémon novo que eu tenho? Eu comprei vários Pokémon pra Dani, tá? Ela tem um Shifter. Ela tem um Shifter e... Mais 50. Um Tropius. Peraí, peraí. Morre aí. E no vídeo de hoje eu quero catar um Claydol. Porque é uma hunt que eu gosto muito de fazer. Não, sério. Sério que eu tô tacando... Safari Ball. Por que que eu tô com Safari Ball na Hotkey, mano? É... Só conferindo a Dex. Eu não tenho a Dex do Baltoy. Eu tenho que capturar os dois. Olha isso. O bom é que eu mato muito rápido isso aqui. Eu mato com duas Skills. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que por Lurada... A cada duas Lurada dá pra usar um Revive. Deixa eu fazer o teste. E ele tem Curi 4. É bom pra caramba, velho, também. Tipo, não é a melhor coisa, mas é bom. Beleza. Ó, eu mandei só duas Skills pra matar esses daqui. Agora deixa eu ver se as duas que sobraram. Que é a mais forte, a Frost Power e a Share Cold. Consegue matar. Se conseguir é bom. Porque aí eu... Uso um Revive a cada duas Lurada. O ruim de Claydol é que eles são lerdos demais. Eu já perdi a conta de quantas vezes que eu já morri nessa hunt por causa de bosta. Vem cá. Ó, demora, tá ligado? Nossa, suave. Se bem que já tá até carregando as outras Skills. É que a Blizzard demora pra carregar. Aí tem que botar um Revive. Beleza. Acho que agora eu lorei bastante. Vamos lá. Peraí que eu já vejo quantas Balls que eu já ataquei. Só... Quando eu fechar a volta eu vejo quantas Balls. Porque a gente vai conseguir ter uma noção básica. De quantas Balls a gente vai ter que dar pra capturar. Opa. Calma aí, filho. Tá morrendo já? Que pressa é essa? Mandei a skill errada de novo. Eu tô muito ruim. É... Falando pra mim fazer logo a... Ué, tá faltando bicho. Falando pra mim fazer logo a... Mewtwo Quest. Mano, Mewtwo Quest é um bagulho muito complicado. Pra vocês terem noção. Eu tô sofrendo pra fazer Emilia Quest. Eu morri quatro ou cinco vezes. Seguida esses dias fazendo Emilia Quest. Eu não consigo fazer aquele inferno de Quest, velho. É muito difícil. Bem que falam que quem é noob não consegue. Porque eu não consigo. Tô me sentindo muito noob por não conseguir fazer aquela Quest. E tem nego. Level 180 que faz. Tipo, o level mínimo que já fizeram parece que foi 180. Eu tô quase 300 e não consigo. É quase impossível, velho. Não dá, mano. Não dá. Enfim. Eu queria fazer a Emilia pra mim pegar o card lá. Pra mim upar mais rápido e tal. Como eu não jogo muito. Eu não faço hunt. Não faço muita coisa que era pra fazer no jogo. Eu queria ao menos pegar o card, né. Pra gente upar rapidão, de boa. Quem disse que eu consigo fazer aquela droga? Aí, fechei a volta. Só deixa eu matar esses daqui. Agora vem todo mundo. Tá vindo um baltoide brinde aqui. Nossa, tão batendo bem. Ah, é que eu tô no full attack, né. Por isso que eu tô apanhando muito. Posso deixar tranquilamente no balanceado aqui. Até no... Totalmente no defensivo que eu mato no combo. Vamos lá. Opa, faltou o baltoide. Vamos ver. Deu branco. Cleidon. 52, velho. Nossa, tem tudo isso por volta? Caramba, vai ser tipo muito fácil catar esse Cleidon. Vamos supor que a média fique em 300. Qual a certeza que eu vou pegar antes? Mas aí eu tenho que dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltinhas. Rapidão. Pô, podia aparecer um boss, né. Ainda não apareceu nenhum boss, né. Comigo gravando e caçando aqui na região de Fennac ou a Gate. Só apareceu o Mega, que foi o Mega e o Camerupt. Mas eu quero o boss. O boss é mais sanguinário. Opa, delícia. E essa Enigma Stone aí. Nem veio no Lucky, que droga. Eu só tô... Tipo, eu não tô jogando muito. Eu só jogo o necessário pra gravar. Quando dá, tá ligado? Tipo, é quase três horas da manhã. Eu só tô conseguindo gravar esses horários. Porque durante o dia eu acabo... Tendo ocupado com outras coisas. Mas enfim. Daí quando eu consigo, eu gravo. Porque... Ai meu Deus, eu missei. Olha lá. Eu dei miss, agora vai ter... Nossa, tô meio na vida. Daí vai ter Dego falando. Nossa, vender o bicho de... De Curie 7 não ia ter nada esse miss aí. Não ia mesmo. Mas aí, enfim. É só bater o Metcino que já era. Curie 7 tá o quê? Uns 15kk, mais ou menos. Aqui no Safira. Velho. Eu prefiro gastar... É... 100 em 100 dólares, batendo muito cedo. Do que 15kk pra deixar no bicho. Eu acho o dinheiro jogado fora. Só vem, filhão. Eu acho legal deixar um Curie 7, assim. Num Smirgle 8, um All Hunt. Aí é da hora. Playdown, na minha opinião, é um Pokémon que podia ser melhor. Ele é bem legalzinho e todo. Só que a defesa dele é um lixo, velho. Eu tenho um Claydol bem roubadinho lá no Lelmo. Tá mais 50, bonitinho. Tá full addon. Agora eu mostro pra vocês direitinho. Lá no outro char. Mas, velho, não dá pra fazer muita coisa com ele. Porque, tipo, a defesa dele é uma porcaria. Eu comprei mais ele pra fazer o raio da Emilia Quest. Mas, se ao menos eu conseguisse fazer aquela Quest. E não foi por falta de tentativa. Porque eu tentei. Morri 4 vezes, paguei 4 Bless. Mas, a maior tristeza da minha vida é essa. Se alguém perguntar. Será que tem Keckleon aqui? Eu não... Eu sou muito cego pra ver Keckleon. Tô dando Altos Miss, né? Por quê? Porque eu tô acostumado com o Glalie de Curie 7. Cola aí, gente. O legal desse addon do Glalie é que ele fica até com o olhinho vermelho. Igualzinho. Foi muito bem feito. Se eu não me engano, foi um player que fez do... No evento lá de criação de addon. E eles adicionaram muitos addons no jogo por causa disso. Espertos, cara, né? Não quer pagar alguém pra... Fazer os addons pra eles. E os players fazem. E ganham uns diamonds lá. E eles colocam no jogo. Aí foi 85 balls. Então, não tem 50 por volta. Eu acho que eu já tinha tacado um pouquinho de ball antes. Eu devia passar nos ball toys agora, só que eu acho que eu vou depois. Assim que eu catar o Claydol, eu vou lá no ball toy. Nele, acredito ser fácil. Tipo, coisinha de 50 ball pra catar. Eu já tô com um total de 211 catcheds. Vamos lá. Vamos lá. Não falta muito pra Box 5 não, hein? O objetivo dessa série aqui, desde o episódio 1, é o raio da Box 5. Ai, meu Deus, me sei. Tava vendo acontecer um bagulho aí no canal, velho, que eu fiquei bem triste. O primeiro episódio da série pegou alguma coisa de direitos autorais e, tipo, depois de 3 anos de episódio, pegou só agora, tá ligado? E nada a ver o bagulho. E acabou pegando e o vídeo acabou sendo bloqueado. Então, meio que o episódio 1 da série meio que foi perdido do canal. É bem tenso, né? Porque a gente já tá lá no episódio 100 e alguma coisa. E o episódio 1 acabou sendo perdido. Mas ele ainda tá acessível pra mim. Pra outras pessoas não tá. Só pro dono do canal. E eu tô pensando, eu vou baixar ele de volta do YouTube e vou reeditar ele de uma maneira diferente. Onde corta as partes que tá falando e que pegou direitos autorais. Aí eu reúpo ele em algum outro lugar, talvez na página do Facebook, só pra não ser um episódio perdido, tá ligado? Porque é bem tenso, né, velho? Porque tava legal, tava tudo bonitinho a série completa aí. E agora só o episódio 1 foi perdido. Triste, mas acontece. O YouTube às vezes dá umas mancadas com a gente. Vai fazer o quê? Nossa, cara. Saudades stones. Nos velhos tempos, essas horas aqui, eu já teria dropado altas stones. Não sei por quê. Eu tô dando muito azar em dropar coisa. Bom, 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 bom e bom. Acho que tem um Cackleon aqui, velho. Eita, cadê o Cleidon? Caramba, 173 ball. 200k de XP. E eu acho que tem um Cackleon aqui. Deixa eu ver exatamente. Morreu. Aqui, achei. Ai meu Deus, acertei. Congela ele. Vem cá. Agora congela ele de novo. Vai que dá. Cackleon é meio chatinho pra matar mesmo. Morreu, otário. Nossa, nem dropou o bagulho. Podia dropar uma stonezinha, né. Mas eu catei, velho. Catei com menos de 200 ball. Vamos ver se cata esse Cackleon. Nem pegou. Catei Cleidon com menos de 200 ball. Ô louco. Deixa eu ver se não nasceu nada demais aqui, né. Porque vai que. Agora falta catar droguinho do Baltoy. Na moral, nos Baltoy vão fazer a limpa de Milotic. Só vamos, sua linda. Espero que tenha bastante, mas pelo visto tem. Ai, tá vindo um porquinho junto. Qual aí todo mundo? Sério que eu missei, velho? Que droga de vida. Vem, eu vou tacar no porquinho também só de zoas. Vai porquinho, brilha. O porquinho nem quis brilhar também, que otário. Só veio me dar miss. Ao menos não é aquele pinguinho de Pokémon, né. Por mais que ele é level fraco, até tem bastante. Toy. Toy do que? De Baltoy. Faz sentido. Vem cá, gente. Meu Deus, eles tem muito miss. Vai, Balzinha. Só brilha. Baltoy é easy. Vai. Nem foi. Player Codornabunida veio aqui falar comigo. Falou que queria me dar alguma coisa. Ele falou que tava parando de jogar aqui no Safira. Só queria dar uma lembrancinha. Falou que era coisa boba. Vamos ver. Opa. É um Pidge game. Ele merece um dono. Tá na bag há mó tempo. Sempre foi meu favorito. Cuida dele. Ele tá indo jogar em outro servidor. Meu Deus. É um Pidge game com chapéu. E tá na Premiere. Melhor Pokémon. Best Poker. Vou cuidar. Relaxa. Nossa. Eu tô travado aqui. Olha o que que tem. Tem outro Cackling aqui. Só vamos, filhão. Para de dar mis, inferno. Nossa. Nem dropa nada dessas porcaria. Pelo menos o Baltoy sai agora, hein. Nossa. Saiu mesmo. É nóis. 22 Balls e 4 Safari Balls. Por que que eu taquei Safari Ball? Nem me pergunte. Tava na Hotkey. Nossa. Eu ia dar Fly no Pidge de chapéu. 7k aqui. E 16k aqui. Bom. Como de costume, então. Vamos terminando o vídeo aqui mesmo. Com esse Glalie. Cara de assassino de quem eu vou te matar quando você dormir. É nóis. Galera. Espero que eu possa contar com o apoio de vocês aí embaixo. Estourando o like. É nóis, mano. Se você é novo no canal, aquele padrão. Se inscreva. Link do Rei dos Coins aí na descrição do vídeo. É nóis, galera. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeus, falows e fui.